Nerds de todos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, e nós estamos em live, a galera me perguntou uma coisa interessante aqui sobre os meus loadouts. Eu mudei a minha maneira de pensar sobre o jogo, eu não sou um excelente jogador ruxando, então eu fui muito na caldo meu amigo Jovem Horta, excelente sniper. Eu gosto de sniper, sempre joguei code de sniper, apesar de não ser meta jogar de sniper, você precisa de uma habilidade muito peculiar e do equipamento certo para a hora certa, eu decidi que eu queria jogar de sniper. Estou dando mais uma chance para a X-50, que é novamente uma sniper excelente para mais média distância, até 100, 150 metros, a super longa distância você vai ter prejuízo por conta do bullet drop e da velocidade de bala dela, mas esse é o loadout da minha X-50. Tem uma puxada de mira gostosa, tem uma visão periférica na mira padrão e na mira de zoom variável que te ajuda na aquisição dos alvos e ela mata com um tiro na cabeça. Então, super legal esse loadout aqui da AX-50. Aí, já sendo um pouco desumilde, né, mostrando a minha damascos que finalmente eu liberei. E aí, eu tinha uma grande pergunta. Eu tinha o loadout da sniper com a MP5 e tinha o loadout da minha sniper com a RAM-7 com cano alongado, com cano longo. Só que isso me traz algumas implicações. Se eu jogo de MP5, de submetralhadora, eu tenho a velocidade de movimento que eu preciso para me movimentar de uma casa para outra, para pegar terreno elevado, etc. Porém, além de 10, 12 metros, eu perco qualquer tipo de troca. É horrível se eu tiver que bater contra um rifle de assalto. Então, a submetralhadora, ela me dá uma coisa, mas tira outra. É um pouco triste. O rifle de assalto, ele me dá esse alcance de 20, 30 metros, que é onde o sniper começa a não ser tão interessante, porque o rifle de assalto vai rasgar o sniper antes que talvez você acerte um tiro bom. Porém, você perde a mobilidade, correr do gás, você perde o reset, o seu slide cancel com frequência. É mais estranho, porque a puxada de mira é um pouco mais demorada. É estranho, é clank, é desajeitado. Então, eu quis uma solução intermediária e eu estava conversando com o pessoal da live hoje. Eu falei, eu queria uma coisa que fosse intermediária entre rifle de assalto e submetralhadora. A primeira solução que me deram, e aí, o que eu quero dizer? É que eu quero uma arma de velocidade de movimento boa, de poder de parada bom até 30 metros. O restante, eu jogo de sniper porque eu gosto, tá? Então, essa era a minha cal, essa era a minha exigência. A gente chegou aqui na ALG 556, que é uma coisa que todo mundo já conhece e usa, tá? Só que na primeira temporada, a gente usava a ALG 556 com o tambor de 60. O tambor de 60 é extremamente pesado. Extremamente pesado. Você vai ter extrema dificuldade de se movimentar e de puxar a mira. Mas é muito pesado. Fica praticamente uma metralhadora leve. Então, não é isso que a gente quer. Eu coloquei o carregador de 30, que aumenta o perfil de dano da ALG e dá ela até 20 metros de eficiência. Se eu não me engano, aliás, o primeiro drop-off da arma é 13, mas o segundo drop-off da arma é tipo 40. Então, dá uma consistência legal, tá? Além disso, é uma submetralhadora. Tem um hipfire legal. O uso da empunhadura de mercenário viabiliza ainda mais o uso do hipfire. A vantagem em mãos leves. Remedia um pouco a desvantagem de só ter 30 balas no paint. E a gente põe aqui uma mini refletora militar, só porque o ironsight da nossa querida ALG é um pouco triste. É um pouco triste. Mas ficou uma arma bem híbrida, bem interessante. Manteve a velocidade de movimento da submetralhadora. Manteve o hipfire da submetralhadora, pra quando você tiver, por exemplo, subindo escada e você bate de frente com o cara de MP5, com o cara de 12 do Tony Boy, pra você não tomar essa desvantagem toda que contra 12 você vai tomar. E você poder ali agilizar um hipfire antes de puxar a sua mira. Então, essa arma aqui, eu diria que a maior desvantagem dela é a munição de 30. Se o paint tivesse 40 disparos, pra mim seria perfeito. Seria perfeito pro meu gosto. E aí, eu acho que saiu um vídeo já no canal de como personalizar o seu loadout. Você tem que pensar no seu estilo de jogo, o que você quer construir pra você ir fazendo o loadout da sua arma. Então, a primeira opção é a ALG-556 com 30 projéteis. Ela é rápida, ela tem um hipfire legal, ela tem velocidade de movimento de submetralhadora e tem poder de parada de rifle de assalto. Bem híbrida mesmo. A segunda opção é a nossa querida RAM com cano padrão. Eu tirei o cano estendido dela. Afinal de contas, quando eu quiser dano a longa distância, eu tenho a opção de trocar pra sniper. Tirei o cano estendido. O alcance padrão da RAM é 30 metros. Exatamente o que eu quero. Uma arma que seja rápida, que seja poderosa a 30 metros. A empunhadura de mercenário ajuda no hipfire, então ela fica mais próxima de uma submetralhadora. Carregador de 50 projéteis, bom pra caramba. Lente mini refletora militar pra perto, a média distância. A iron sight da nossa querida RAM 7 é um pouco triste. Supressor monolítico que precisa ter. É outra das soluções que eu achei para uma arma híbrida entre fuzil de assalto e submetralhadora. E a terceira opção, essa mais porque eu gosto muito, mas eu achei a pior de todas, é a Galil. Mais uma vez tentando a Galil. Primeiro porque eu tenho o pagode, o pacote. Primeiro que eu tenho esse pagodinho aqui, que é o de traçante azul com desmembramento, que eu acho muito legal você atirar o cara e ver o braço dele voando e tal. Segundo, porque o perfil de dano da Galil é maravilhoso e vai até 26 metros a primeira queda de dano. Então eu não preciso do cano Zodiac, que já falei pra vocês, é um dos piores acessórios do jogo. A troca que você faz na Galil colocando o cano do Zodiac pra ganhar um pouquinho mais de alcance de dano é pesada. Fiquei triste que a Infinity Ward nerfou a Galil logo na primeira semana, em relação à distância, que era de aproximadamente 30 metros. Seria ainda mais viável esse setup aqui, por conta do poder da arma. Coloquei uma coronha pra conseguir um pouquinho mais de velocidade de movimento, velocidade de apontar a mira. Se você quiser colocar uma lente no lugar, pode também, mas é basicamente outra vantagem. Desvantagem é o pente de 30 munições, mas a Galil tem um perfil de dano que te deixa, mesmo com pouca munição, vamos dizer aí, com 7 tiros você rasga um cara de tão forte que ela é. Então com 30 munições você consegue trocar bem. Mãos leves te dá a vantagem de uma recarga boa. A empunhadora de mercenário te dá um pouquinho mais de hipfire, apesar do hipfire da Galil não ser nenhuma grande coisa. E o que eu achei é que mesmo depois dessa mudança aqui, ela ficou pesada, ela ficou pesada em relação à velocidade de movimento. Então são três opções de rifles, vamos dizer, de média distância, bem focados à média distância, não tô focado em rasgar a longa distância, porque a longa distância, como eu disse, eu tô preferindo sniper. Sempre joguei de HDR, mas a X-50 também tá sendo muito interessante, tá bom? Logo, logo eu vou trazer pra vocês uma comparação aí entre todas as snipers do jogo, que é uma coisa que tá pendente. A X-50 HDR, a Ritec AMR, a Kar98, que foi bufada recentemente, ficou bem boa. Mas eu espero que vocês gostem desse tipo de discussão, desse tipo de bate-papo, desse tipo de racional, e a gente guiar a pessoa pelo nosso processo de tomada de decisão, pelo nosso processo de pensamento, pra que vocês mesmo possam decidir qual o melhor loadout pra vocês. Eu testei principalmente a AUG aqui em live, e a galera tá pedindo com bastante frequência qual é a configuração da AUG, porque eles gostaram de ver, falaram assim, caramba, a AUG tá rasgando, né? A AUG tá boa, a AUG tá isso, a AUG tá aquilo. Então é isso, se vocês gostam aí de inovar, de ver umas coisas diferentinhas, deem uma chance, né? Nem tudo é metagame, porque é absoluto. Você tem que ver o que se encaixa melhor ao seu estilo de jogo, beleza? Então eu tô gostando disso aqui, e todo esse pensamento que gira em torno desse mix entre submetralhadora e rifle de assalto, culminou principalmente nessas duas opções. A RAM 7, sem cano estendido, e com o acoplamento, a empunhadura de mercenário, e também a AUG 556 com o cano de 30, com o pente de 30. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um grande beijo do Ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho